Você procura um frontrest mecânico, mas não quer gastar uma pequena fortuna num importado? Pois bem, agora temos uma versão nacional que vale super a pena, nós vamos conhecer ela agora juntos. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. Hoje trago para vocês um teste prático muito interessante de um acessório de tiro, para quem gosta do tiro de pressão de precisão, indispensável. Esse aqui é o meu conjunto para tiro de precisão, é um conjunto em duas peças norte-americano. Temos aqui um frontrest mecânico, que tem aqui ajuste de elevação, ele tem ajuste de inclinação, um sandbag de couro da Protector, atrás sandbag também de couro da Protector. Então é um conjunto que eu já tenho há bastante tempo e que eu comprei nos Estados Unidos, importei numa época em que o dólar era bem mais barato do que está o câmbio hoje. Um conjunto desse hoje para você trazer do exterior fica caro, principalmente porque esses frontrests geralmente são de aço, de ferro forjado e acabam sendo muito pesados, então o frete judia, né? Então esse conjunto eu tenho porque eu comprei numa época em que era bem mais acessível comprar esse tipo de equipamento. Hoje, no Brasil, é difícil você encontrar esse tipo de frontrest mecânico mais simples. Quando aparece, geralmente são os Caldwell The Rock, que são esses aqui, e custam caro, caro. Temos também aí frontrests de competição, principalmente utilizados na modalidade de benchrest, de SWBR, de SWABR, enfim, é o nome de benchrest que eu não lembro agora, é WRABF, que é o nosso amigo Leonardo Schulte, BR participa, que são frontrests desse tipo aqui, muito sofisticados e mais caros ainda. Daí, o atirador que quer um tiro de precisão, utilizando esse tipo de apoio, fica numa situação complicada. Temos os sandbags, que são muito práticos, mas num tiro de precisão fina, eles não são tão adequados. Daí, eu fui apresentado para esse bichinho aqui. É um frontrest FDG, significa frontrest Diego Garcia. O Diego Garcia é um atirador de pressão da Grande São Paulo, e ele, utilizando o conceito desse frontrest importado, fez uma versão nacional muito interessante e de ótima qualidade, que eu vou mostrar para vocês agora. Vejamos, então, um comparativo entre o frontrest que eu tenho, que é importado, e o frontrest que o Diego projetou e constrói. Esse frontrest importado, ele é do tipo tripé, ele tem três perninhas, ele é de ferro fundido, temos aqui, três botões de ajuste de inclinação, as ponteiras aqui dos pezinhos, são a ponta desses parafusos, então ele fica direto aqui na superfície. Temos uma trava lateral, que faz o travamento do eixo central, e temos essa roda que você controla a elevação. Então, você solta a trava, gira no sentido horário para elevar, sentido anti-horário para elevar, atingindo aí a altura que você quer, você vem aqui e trava para ficar bem firme o conjunto. Esse frontrest não veio com esse sandbag, ele vem só o frontrest mesmo. Esse sandbag frontal, eu comprei junto com aquele traseiro, é da marca norte-americano Protector, é feito de um couro e está cheio de arroz, então ele é muito prático de usar, mas é comprado à parte. Quando você compra esse frontrest aqui, ele vem sem o sandbag. Pegamos aqui o frontrest do Diego, temos também três perninhas, só que o design das perninhas é um pouco diferente, enquanto aqui elas têm um desenho curvilíneo, as perninhas aqui do frontrest do Diego são retas. nós temos os pezinhos que são de vibra-estópia, um tipo de borracha própria para absorver vibração de equipamentos mecânicos, que você gira para controlar a altura. Então, em termos de pezinho, esse pezinho com vibra-estópia é bem mais prático que esse pezinho de aço aqui, que é a ponta desse parafuso aqui do frontrest importado. Por que? Além de você ter uma base mais eficiente, mais estável, essa borracha vibra-estópia também permite a absorção de pequenas vibrações da arma e ela fica mais estável e isso vai propiciar um pouquinho mais de precisão no disparo. Temos aqui o eixo central, temos uma trava, enquanto a trava do importado é lateral, a trava da versão feita pelo Diego é simplificada, que ela tem esse tubo aqui para quê? Esse tubo tem um eixo aqui, onde ele trava para o conjunto ficar estável. Ao invés dessa roda que parece até um leme de barco, temos aqui um parafuso grande, que você utiliza aqui para controlar a altura dele. Você girou sentido horário, sobe, sentido anti-horário, desce, chegou na posição que você quer, você trava aqui e o conjunto está bem firme. Uma outra diferença interessante e muito bem-vinda desse frontrest do Diego é que ele já vem com um sandbag. Esse sandbag é feito de um material emborrachado, que dá uma pegada boa na arma, ele ao mesmo tempo fixa a arma sem ser liso demais, mas também acaba tendo uma aderência legal. A curvatura é menos agressiva que desse sandbag aqui, o que acaba sendo legal porque você tem aí espaço para uma multiplicidade de formatos de telha de coronha se adequarem a esse. Tem armas que a telha é muito grossa e acaba não se dando bem muito com esse tipo de sandbag frontal. E esse sandbag do Diego já vai preenchido para você, esse veio vazio, esse já vai preenchido com um tipo de areia própria, que é uma areia bem interessante, que é segredo comercial do Diego, que é um tipo de areia que se molda muito bem, não é uma areia comum, é uma areia que se molda muito bem e substitui muito bem o arroz, por exemplo, que eu uso nesse frontrest aqui. Então, em termos de desenho, de usabilidade e de praticidade, vou ser sincero para vocês, o frontrest do Diego ganha. Em termos de design de beleza, a versão gringa é mais bonita, então você tem cromados com preto, então acaba sendo assim, em termos de design, a versão importada é mais bonita. A versão fabricada pelo Diego é mais funcional. Mas, como no tiro de pressão, a gente quer mais funcionalidade do que beleza, você pode usar tranquilamente um desse no lugar desse aqui, que você vai estar até mais bem servido com esse conjunto do que com esse. Vamos ver agora como é que dá para você usar tanto carabinas Springer quanto PCP nesse frontrest do nosso amigo Diego. Pois bem, senhores, estou aqui no clube de tiro, onde eu acabei de fazer um teste muito prático com o frontrest do Diego. Gente, esse danado aqui realmente substitui tranquilamente aquele frontrest importado que eu tenho. Ele não é tão vistoso, não tem o design tão sofisticado, mas ele é plenamente funcional. Vocês podem ver que eu estou usando com essa Kral 635, uma Big Horn 635, esse frontrest com esse sandbagzinho que já vem com ele e o bag traseiro da Protector. E, gente, consegui utilizar da mesma forma que eu uso aquele kit importado que eu mostrei para vocês. E eu vou ser sincero, esse sandbag que vem nesse frontrest aqui acaba sendo melhor que aquele frontrest da Protector de couro que está cheio de arroz. não pelo material do sandbag, mas principalmente pelo recheio dele. Eu gostei muito dessa areia. Eu acho que para a PCP ela oferece um apoio bem mais interessante do que o arroz. Atirei com essa arma, utilizando esse conjunto de apoio aqui mecânico em duas peças, a 25 metros com chumbos HN Baracuda que essa Big Horn gosta. E está aqui o resultado. Temos aqui 10 disparos de chumbos tirados diretamente da lata, luneta T-Eagle 3x9,40. E aqui vocês podem ver que se não fosse esse danado desse flyerzinho aqui, estava tudo agrupado juntinho. Isso aqui, gente, é o agrupamento típico dessa arma a 25 metros que eu consigo com o meu kit de apoios e com esse frontrest não foi diferente. Então, para o tiro apoiado com luneta com PCP, está mais do que aprovado. Agora eu vou mostrar para vocês como ele pode ser usado como apoio único sem utilizar o sandbag traseiro. Então, o que acontece? Quando você quer ser mais portátil, quer ter um tiro mais dinâmico, o melhor é você utilizar um apoio único, como se fosse um sandbag. Quando você usa um apoio em duas peças, a arma fica bem alinhada com o alvo é para um tiro de máxima precisão. Mas acaba não sendo muito dinâmico, né? Você consegue mover aqui com a mão, né? Você posiciona aqui e vai fazendo esse movimento aqui, mas ele perde um pouquinho o dinamismo. Muitas vezes, para alvos dinâmicos, você precisa ter arma com um apoio frontal apenas, deixando ela livre na coronha para você fazer os ajustes de visada. O bom desse frontrest é o quê? Primeiro, você consegue ajustar facilmente a altura dele aqui. Você vem aqui nesse parafuso, ela já está subindo. Sistema de elevador muito prático de usar. Terminou, travou ele aqui e aqui você tem, ó, vou abrir aqui, o flip open, ó, eu tenho facilidade de ajuste em todos os eixos. se eu quiser movimentar a arma, ela tem uma certa liberdade, mas você nota que o material que foi escolhido para uso nesse sandbag que vai nesse frontrest, ele oferece uma certa resistência, tem um certo atrito, uma certa pegada. Então, se você dá um pouquinho mais de pressão na arma, a arma fica bem mais firme. Você tem que deixar ela folgadinha para você mexer. E o interessante é que você consegue moldar do jeito que você quiser. Então, com um apoio dinâmico, super prático. Vamos ver com uma carabina Springer com mira aberta. Pois bem, estou aqui com uma Gammo Black Knight 635. Vamos supor que eu vá atirar com a mira aberta utilizando esse frontrest. Como vocês sabem, eu já repeti várias vezes aqui no canal, carabinas Springer não se dão bem com apoios rígidos. Ou seja, estativas, encosto de cadeira, degrau de escada, qualquer encosto rígido não é ideal para Springer. O ideal é que a Springer fique apoiado ou na sua mão ou em algum apoio que tenha a textura da musculatura da tua mão. E isso foi pensado no caso desse sandbag. Ele tem justamente a mesma textura da mão. Isso aqui é muito legal. Então, eu posso usar esse frontrest tranquilamente com carabinas Springer. Por quê? Porque a carabina, efetivamente, ela está apoiada no quê? Ela está apoiada no sandbag. E o sandbag está apoiado no frontrest. Aí você vai me falar assim, poxa, Charles, mas o frontrest é um apoio rígido. Só que a carabina não está apoiada diretamente nele. Seria mais ou menos como você apoiar. Vamos dizer que aqui tivesse, por exemplo, sei lá, um tijolo, um bloco de madeira. Você apoiasse sua mão nesse bloco de madeira e a carabina na sua mão. Tranquilamente, você pode fazer isso. Por quê? Porque a carabina em si não está apoiada no bloco de madeira. Ela estaria apoiada na sua mão. E como eu disse para você, se eu quiser usar esse frontrest com mira aberta na arma, você pode ver, ah, está meio baixo. Vou ter que fazer ficar meio encurvado demais. O que você faz? Simplesmente, você vai ajustar ela aqui para o máximo de altura possível. Então, vamos colocar ela aqui no máximo de altura possível que chegou aqui. Travei, está bem firme. Olha isso aqui, gente. Eu não estou encurvado. Eu estou na mesma altura que eu estaria com uma luneta. Aqui, estou fazendo a visada tranquilamente utilizando a mira aberta. Aqui, vocês podem ver que o frontrest está no máximo de altura do elevador dele. Eu posso fazer isso aqui tranquilamente. Então, gente, o bom desse frontrest é justamente isso. Ele pode ser usado tanto com PCPs quanto com springers. O sandbag que vem nele, top de qualidade, muito bem feito. O preenchimento é uma areia especial aqui, segredo industrial aqui do criador, mas que realmente é uma areia que funciona muito bem. É um frontrest funcional, bem acabado. Ele não tem firulas de design, mas ele é funcional e é isso que é importante. Fabricado no Brasil por um atirador de pressão, então, é um cara que entende as necessidades dos atiradores e bolou esse frontrest primeiro para uso dele e o preço é muito mais acessível que um frontrest mecânico importado. Então, super recomendado. Você atira com a arma com luneta, pode usar esse frontrest. Você atira mira aberta, também pode usar esse frontrest. Você utiliza o sandbag traseiro? Tranquilo. Utiliza só o frontrest? Tranquilo. E, inclusive, se você quiser que o elevador ele levante um pouco mais, é só você entrar em contato aí com o Diogo que ele faz aqui, utiliza um parafuso um pouco maior que funciona como coluna e ele consegue levantar um pouco mais. Então, isso aí é possível quando no industrial isso não tem condições. Então, tá aí teste prático desse super frontrest mais do que recomendado. Muito melhor que qualquer estativa que você come que é aquele estrambolhão. Parece a cadeira de roda do Robocop paraplégico. Não precisa disso. Pequenininho, leve, você transporta facilmente até no bauleto de uma moto, numa mochila. Não vai tomar todo o porta-mala do teu carro e é funcional. É feito no Brasil, é feito por um de nós atiradores de pressão. Super recomendado. Agradeço demais, Diogo, por ter mandado essa peça para review. Muito recomendo. Vai aparecer o telefone dele aqui para vocês e na descrição também desse vídeo. Dúvidas e comentários deixe aqui no campo dos comentários. Deixe seu like muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos e até mais. tchau. Tchau. Obrigado.